Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar um vídeo novo Eu to aqui no jogo desse rato Esse rato, esse rato Esse fio novo Vocês perceberam gente Quando eu clico Parece que saiu uma voz Não parece Um voo Vocês conseguem Um rato Um rato fala Nunca vi rato falar Nunca vi rato falar Essa saiu Alguém já viu um rato falar Tchau Rato fio 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 Enquanto está mavão e a esposa de uma esposa. um queijo nove queijo Ai, menina Que criança e rata é... Eu não sei Mas que criança e rato Eu queria que o rato foi um... Alguém é uma pessoa muito boa Mas o rato fez Será que faz concreto? Não está jogando nada Vou ver pra vocês Deixar o que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que laberina e defesa Eu quero seguir o corpo Eu vou deixar ele se me leve para o lugar Ele cai por cima Ah, quero que eu não me peguei Não, deixa eu passar Não, não Não Menina Vem, eu quero que você Leve para algum canto para eu achar uma chave, uma coisa Oi, meu Deus Vamos entrar rapidinho para ver o que tem O que será que tem aqui? Será que tem um beijo? Abre aí, eu quero entrar Ah, não Jesus Eu vou seguir esse corpo Eu vou seguir esse menino Aí você não vai comprar ele não Acho que ele está perdendo que não é Ele não vai morrer Ele não vai morrer Ele não vai morrer Cadê o que ele está aqui? É, eu quero que eu estou indo ao lado do carro Onde está que eu vi? Te ajudei Não, eu vi sim Desculpa Eu acho que eu estou dentro Eu quero achar o Ejo Não, eu não falo inglês Ok Help 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 Socorro Help Socorro A CIDADE NO BRASIL 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 I love you, I love you, parece que esse, não gente, parece que o Roblox, ele teve, sei lá, acho que ele foi em cor, acho que ele foi chifrado, e agora ele não gosta da palavra não, 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 não 2 4 8 3 2 8 4 1 2 8 Come 10 4 5 5 5 5 6 7 7 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 20 20 20 21 22 22 23 23 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 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 Gente, eu vou mostrar tudo aqui, como eu vou fazer esse pacote, eu volto com vocês. Consegui! Vem, menininha! Não sei se ela vai entender a minha mulher, porque é em português, eu acho. Vem, menininha! 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 Júlio, mas eu senti que eu fui morrer, preciso trazer uma coisa. Ah, é, a gente perdeu o queijo, então. Vem, menininha! Peguei o queijo foi... Aquele tra... é... Uma chave ali. Vem, menininha! Vem, menininha! Que é o gás? É... Tem uma tábua aqui da pauta? Tábua, lembra? Eu acho que sim. Ó, tem pra vocês dar uma... Tem até chave cinza! Acho que é por aqui aquela tábua lá, gente. Atenção! Ave Maria! Tô comendo! Tô comendo! Tô comendo! Tô comendo! Tô comendo! Acho que eu vou ficar aqui tentando. Eu tô comendo! 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 Ah não, o ratão não vai para aí não, vai para aí Eu vou para aí Eu vou botar essas chaves aqui Não vou evitar, gente Eu já vi Quer colocar? Acabou Desculpa aí, gente Eu acho que é aqui, gente Eu só tenho cinco queijos Gente, eu sou forte Eu não desisto Menino Eu tenho um dica Olha que ela Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Vou ficar com a chave na mão, gente, porque as vezes pode dar sorte com a chave na mão, eu acho, né? Oxi, eu juro que eu pensei que eu não tinha o buraco. Eu tô perdido, eu tô adolescente, eu acho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou morrer. Êêêêêêêêêêêê, sicou corregal? Como sempre, eu to rodando em círculo Fogo em quadras Tchau.